Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar, o programa de todas as tribos na TVE, a TV de todos os gaúchos. Você nos acompanha pelo sinal digital da TVE e tem também a opção de nos assistir pela internet, é só digitar TVE.com.br, clicar na aba TV ao vivo e pronto, você está conectado conosco onde quer que você esteja. E no programa de hoje a gente te mostra um espaço que mistura café, rock e inglês. Vamos falar também sobre Mulheres Amplificadas, um projeto que visa trabalhar autonomia e educação musical para mulheres acima de 21 anos em Porto Alegre. E com a gente aqui nos estúdios para mandar ver nas caixas de som, está conosco os caras da Mundano. Vamos de som? Música 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 A temática rock está aí da parede ao cardápio e tu pode praticar ou fazer teus pedidos em inglês. Música A gente é professora de inglês e tradutora, tá? E ela é barista e gosta de café. Eu não gosto de café, mas gosto de comida. Música 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 E ok, e o quê? Aí ela disse, uma coisa que eu venho sonhando, uma cafeteria. Aí tá, então vamos fazer isso. Aí a gente começou a estudar isso tudo e eu comecei a juntar um pouquinho das coisas que eu gostava pra colocar junto. Eu disse, olha, não pode ser uma coisa normal, tem que ser uma coisa mais tradicional, tem que ser uma coisa diferente. Então, uma coisa que ambas gostam, rock. Nós somos fãs do Third Seconds to Mars, então já ajudou um pouquinho. Pet Friendly, a gente ama bicho, então também é uma coisa que... E é essencial hoje em dia, né? Porque todo mundo gosta de bicho e tal, então a gente buscou um pouquinho disso pra juntar tudo que a gente pudesse pra criar isso aqui. E um grupo veio aqui no sábado e tinha cerca de 20 pessoas aqui dentro, todos falando inglês. E às vezes a coisa até acontece espontaneamente. Vêm às vezes professores com alunos pra ter uma aula de conversação. E muitos estrangeiros, né? A gente teve até a visita de um pessoal, eles são pilotos da Copa Airlines. Vieram aqui, ficaram conversando com a gente. Então, né? A gente sempre sentiu falta aqui em Porto Alegre de um lugar que a gente pudesse ir com os alunos pra poder falar. E onde o atendimento fosse também em inglês. Que esse eu acho que é o nosso diferencial. Nós duas podemos atender em inglês e até em algumas outras línguas, se for o caso. Eu criei o cardápio pra que os cafés tivessem nome de música e as comidas tivessem nome das bandas, tá? E os cafés, eles são cafés especiais. E um dos cafés realmente é do baterista da banda do 30 Seconds to Mars, que é o Black Fuel. Ele vem, é um pretinho que tem ali, que depois vocês vão ver. Que vem de Los Angeles, a gente importa. E os fãs ficaram bem empolgados. Eles vêm aqui só pra tomar o café. É bem interessante, assim. O Jared Leto já tá convidado pra vir? Se ele quiser vir, as portas estão abertas. Músicos semi-amadores também podem tentar arranhar uma guitarra aqui. Uma vivência musical para mulheres trocarem informações sobre música, experiências musicais, atividades de cooperação e oficina. Essa é a proposta do Mulheres Amplificadas Porto Alegre, que está com inscrições abertas a partir de hoje. E pra falar mais sobre essa iniciativa, estão aqui as organizadoras do Mulheres Amplificadas, a Júlia Bart e a Júlia Tarragou. Bem-vindas, gurias. Boa tarde ou boa noite. Boa tarde. Ainda é tarde. Bom, como é que surgiu a ideia de fazer o Mulheres Amplificadas? Bom, na verdade é um sonho antigo, desde que a gente tem feito o Girls Rock Camp Porto Alegre, né? Que trabalha com meninas de 7 a 17 anos. Eu, principalmente, comecei a ficar com muita vontade de trabalhar com as adultas também, né? Tem muitas de nós, inclusive nós, né? Que, sei lá, tocou em alguma época da vida, depois parou, ou, enfim, né? Virou mãe, teve que parar, sei lá, alguma coisa. Coisas da vida que, enfim, às vezes fazem a gente não levar adiante. É a própria coisa de... É muito mais fácil pra um guri ganhar uma guitarra do pai do que uma guria dizer Ah, eu quero uma guitarra de Natal. Tipo, ah, tá, não sei, né? Então, enfim, tem essas questões todas que fazem com que as mulheres toquem menos, né? Claro. Foi isso que fez surgir o Girls Rock Camp, que é... Enfim, ele começou com uma experiência em Portland pra saber por que as mulheres não tocavam tanto quanto os homens, né? Pra ver se era uma dificuldade de aprendizagem ou... Falta de acesso. Falta de acesso, falta de oportunidade. E aí ficou provado que em uma semana a gente faz as crianças... Claro, não aprenderem a tocar o instrumento, mas tocarem algumas notas, comporem uma música própria e fazerem um show. Enfim... Já rola, já é possível, né? E em 2017 eu fui a Sorocaba, que é onde acontece o Girls Rock Camp Brasil, e o Ladies Rock Camp Brasil. O Ladies é a versão para adultas, né? Do Girls. Aqui a gente vai fazer... Primeiro, eu não gostava muito do nome, Ladies, porque eu acho que nós não somos ladies, nem queremos ser. E aí, enfim, tivemos a ideia de fazer o Mulheres Amplificadas, que também ainda não é o molde do Ladies, ele vai ser mais compacto, são só três dias. Vai ser um pouquinho diferente do que a gente faz no Girls, né? A gente vai ter bem menos instrução dos instrumentos, a gente vai fazer mais jam direto com elas dentro do estúdio. Também vai ser dentro de um estúdio. A gente não vai... Normalmente é feito em escolas, né? A gente resolveu... Para resolver a parte técnica, a gente conseguiu uma parceria legal. Bacana. E as inscrições, bom, começam hoje, né? Começam hoje às oito da noite. Como é que o pessoal faz para se inscrever? Então, tem que entrar nas nossas redes sociais, no Facebook, Mulheres Amplificadas Porto Alegre, ou no Instagram, a mesma coisa. Bacana. E lá vão estar o link para completar o cadastro, tá? É por ordem de inscrição. São 30 vagas, as primeiras 30 que se inscreverem ganham as vagas. Tem preferência, é claro. E quais as experiências que vão ser propostas nesses encontros? Então, a gente vai ter, além dos ensaios, né? A formação das bandas. O pessoal está vendo na tela, né? O Girls Rock Camp. Ah, imagens do Girls. Além da formação das bandas, elas vão ter oficinas, né? A gente trabalha... Como dessa vez a gente não vai ter instrução específica dos instrumentos, a gente vai ter uma boa oficina de ritmo para dar uma introdução, porque a maioria das campistas, né? Das inscritas nunca tocou. Claro. Depois a gente... Temos aula de composição para elas conseguirem fazer a sua música, né? Principalmente mais escrever uma letra e tal. E depois aí tem esportes, tem... Tem as oficinas mais de trabalhar com corpo, de expressão, né? A gente vai ter dança... E ioga. E ioga. Que bacana. E também, uma clássica do camp é a oficina de stencil, né? Porque o Girls Rock Camp vem dessa linha do Faça Você Mesma, onde a gente, normalmente, as bandas fazem o seu zine. E o Silco, com a sua camiseta, fazem o stencil da sua camiseta, da camiseta da banda. Então, a gente também vai ter a camiseta das bandas das adultas. Elas mesmas fazendo stencil, estampando. É mesmo a vivência completa em três dias, né? É, do que seria ter uma banda, né? Assim, a gente... As voluntárias são facilitadoras como produtoras da banda. Ajudam elas a compor, a finalizar, a estruturar as músicas. Enfim, é uma vivência super transformadora também por estar... Esse monte de mulher junta, num ambiente sem homens, cria uma vivência muito maluca, assim, que é só vivendo pra gente ter... Experienciar, né? Saber. É muito mágico, assim, é transformador. Que bacana. Os encontros vão ser, então, de 15 a 18 de agosto, né? Não precisa ter conhecimento prévio. E tem que ter 21 anos, no mínimo, pra participar. No mínimo, 21 anos. Essa é a única... E se identificar como mulher. Claro. Bacana, então. Muito obrigada pela presença, meninas. Nós que agradecemos. Vida longa o radar. Vida longa o radar. Por favor. O radar vai agora pra um rápido intervalo. A gente já volta. Nos mentirão que poderíamos ser O que quiséssemos bastava ter Força de vontade e dedicação Por consequência, o mundo em nossas mãos Não há andar pra todo mundo Ali não há Espírito, é fechado, não espere aqui Foi dar a largada dessa Justa comida em que uns estão Descalsos e por outros não Eles vão montados em cavalo Musculos, mustangs brancos Eles vão montados em cavalo Musculos, mustangs brancos Mas não queremos nada além Daquilo que você já tem Pelos que de comer não tem Cuspiremos nossos pulmões Brindando Mais Marighella Menos Marinho Mas não queremos nada além Daquilo que você já tem Estou magos volcando em um piso Não há lugar pra todo mundo Ali não há Espírito, é fechado, espere aqui Foi dar a largada dessa Justa comida em que uns estão Descalsos e por outros não Mas não queremos nada além Está aí a Mundano abrindo o segundo bloco do Radar Sejam bem-vindos, galera Muito obrigado Jorge, eu gosto de começar sempre as entrevistas com as bandas Pedindo para o vocalista apresentar a banda para nós É importante Então a gente tem na bateria aqui o Jefferson Claudino Nosso baterista Diego Passos no contrabaixo Marco Negri, Marco Antônio Negri na guitarra E eu, daí eu me apresento ou alguém fala assim por mim? Você que sabe O nosso vocalista, letrista e galã Jorge Royer Ai, que bacana E vocês estão lançando o primeiro álbum de vocês, né? Depois de ter lançado um EP em 2011 É verdade Como é que foi a produção desse álbum? A gente produziu Ele foi produzido e gravado no Rio Valley Studio do Pacote Que é uma figura aí Conhecida do meio aí O cara está em todas, né? Até já esteve aqui muitas vezes Pois é Foi legal, a gente gravou em 2018 A gente conseguiu ali Ter alguns sons novos Algumas coisas que a gente já vinha tocando E não tinham sido gravadas ainda, né? Mas a gente lançou só agora em 2019 A gente estava organizando, né? Nesse meio tempo a gente lançou um vídeo Um clipe que está disponível aí no YouTube Para quem quiser assistir Bacana Que se chama Cárcere Mundano Cárcere Cárcere que é o nome do disco, né? Que é o nome do disco, né? Bacana E o que você nota de diferença desse primeiro EP Para o álbum agora? Olha Eu acho que talvez ele esteja assim mais Agressivo um pouco, talvez É, eu acho que isso A gente também Com o passar do tempo A gente vai amadurecendo, né? A gente toca junto há bastante tempo aí Mesmo antes de formar a Mundano A gente já tocava antes aí Quase o que uns Sempre nessa formação A gente teve outras formações também, né? Mas assim Essa aqui a galera está tocando Acho que desde 2010 A gente está junto aí Então já faz nove anos, né? E como é que é o processo de composição de vocês? Pois é Normalmente, assim O Marco, aí o nosso cara Esse nosso Que tem as ideias Ele grava em casa Tem um homeschooling em casa Grava ali uma guita Tem uma ideia E depois passa para mim Eu meto uma letra Coloco uma melodia ali E depois no estúdio Cada um dá um pitaco Ali a gente constrói Constrói juntos Daí juntos Tudo Bacana E o que vocês têm de referências musicais Assim, para ajudar nesse processo? O que a gente tem de referência musical? Bom, é vasto, assim Cada um tem as suas, assim Mas a gente vem dessa Som pesado Punk, rock Hardcore punk Influência de metal Também E também Música popular Enfim, que tu Junta tudo Mistura e dá mais ou menos isso aí Que a gente faz Bacana E dia 23 agora tem show, né? Em Sapucaia Sapucaia do Sul A gente vai fazer um show lá E a entrada franca, né? Vai ser um evento Diurno, né? Vai ser uma matinê Que horas que vai ser? Eu acho que começa às Às 14 horas Às 14 horas Com outras bandas legais Aí, os amigos nossos Vai ter CFC Vai ter Punkstein Vai ter... Poder estar com a colinha aqui Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Mas no show Vocês vão tocar as músicas Do disco novo Vamos tocar as músicas Do disco novo A gente vai tocar coisa Antiga também Ali, vamos tentar Fazer um set Que abrange um pouquinho De tudo Bacana E o disco vocês lançaram Só virtualmente? Por enquanto, virtualmente Ele está disponível aí No YouTube Para assistir de graça Para assistir o vídeo de graça Ele está também Nessas principais plataformas Aí do momento Spotify, Deezer Está aí, é só Ouvir gratuitamente Ele está disponível Para baixar no nosso site também Que é mundanohoc.com.br Clica lá Faz o download Tem acesso daí O encarte virtual Completo Com as letras Bem bonito Legal E lá no site Também tem as redes sociais De vocês Encontro a informação E sombra a banda Está tudo lá O EP Antigo também Está tudo lá no site E a gente pretende Lançar um material físico aí Não tem uma data ainda Mas provavelmente Esse ano A gente vai lançar Um disco físico Bacana E o vídeo que vocês lançaram Da canção Cárcere Como é que foi a produção Desse trabalho? Ele foi produzido Pela chama Vídeo Independente Do Renato também Que é Uma figura aí conhecida Já esteve aqui Algumas vezes E foi bem legal A ideia inicial Era para fazer Um lyric video Assim só Ter uma imagem nossa Ali Ficar passando a letra Mas o cara Ele Pô Chegou cheio de ideias Ali Vamos botar um sofá No meio da rua Vamos fazer E daí no fim das contas Ele editou de um jeito Assim que não dá Nem para dizer Que aquilo é um lyric video Um videoclipe Que tem a letra embaixo Que tem a letra junto Ficou muito legal também É só procurar no YouTube lá Que é bem bacana Que já ajuda os fãs A aprenderem a cantar É verdade É verdade Bem legal E a música caro Seria a música que vocês tocam agora Essa aí Vamos ouvir então Valeu, obrigado Pode ser colorido Um pouco Ou cruel Ou inciente Mesmo com as mazelas Você é fiel Desafiando a razão Mantenha-se em frente Não há mais lógica E nos mantermos presos A essas trenzas São a raiz de vergon Seitos e ódio As diferenças As fabulas são importantes Te dão a esperança De que não Haverá injustiça Após o fim Mas justiça divina É ilusão Por união Por compaixão Sem religião A boca da cela em que você se encontra Já está aberta Basta sair do cárcere Deiro é fruto da sua cabeça Evidências são fundamentais pra mim Com a falta delas Como o que não Não, não, não Existe Vada que não Não faz Alá Jesus Ravel Pra mulhão A religião A religião é um insulto A dignidade humana Voam sem ela Teríamos gente boa Fazendo coisas boas E gente ruim Fazendo coisas ruins Mas para que gente Voa venha fazer coisas ruins É preciso religião Não há Não há Não há Não há Aí, Mundano Rock Recheando essa quarta-feira Com muito hardcore Galera, valeu pela presença Volta mais vezes O Radar volta na sexta-feira Com um programa especial Com clipes que fazem 30 anos em 2019 Não percam